Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Karpstein, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e medicina esportiva. Vou falar sobre o cuidado com os meniscos do joelho. O joelho é a articulação mais exigida do nosso corpo. Ele é o centro de uma forte alavanca que suporta o peso do nosso corpo, multiplicado muitas vezes quando estamos de pé, andamos, agachamos ou ajoelhamos. Parte do amortecimento das forças compressivas entre o fêmur e a tíbia é dada pelos meniscos. Na juventude, os meniscos são espessos e resistentes, mas com o passar dos anos, eles tendem a ficar mais frágeis e podem sofrer lesões que prejudicarão o sistema de amortecimento do joelho, predispondo-o à artrose. A degeneração meniscal depende muito do estilo de vida que a pessoa escolheu ter na juventude. Estudos mostraram que atletas e trabalhadores cujas atividades exigem muito o uso de escadas, agachar e ajoelhar, são mais sujeitos a terem problemas com os seus meniscos. Segundo um estudo publicado recentemente, os principais fatores de risco para as lesões meniscais são pessoas com mais de 60 anos de idade, sexo masculino, já que os homens têm 3 vezes mais lesões nos meniscos do que as mulheres, atividades onde precisa agachar ou ajoelhar por mais de uma hora por dia, subir ou descer mais de 30 degraus de escadas por dia, esperar mais de um ano para fazer a cirurgia do ligamento cruzado anterior, obesidade, quando o íngue-se de massa corpórea está acima de 25, e jogar futebol. É muito importante proteger e cuidar dos meniscos na juventude para evitar problemas na velhice. Visite o nosso site ou a nossa página no Facebook para saber mais.